Olá, ginhos e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Beatriz é escolhida como a presidente do grupo Alencar nos próximos capítulos da novela Topíssima. Se você quiser ficar por dentro de todas as novidades sobre a trama, basta você se inscrever aqui no nosso canal e acessar o nosso site. O link está aqui na descrição. Aproveita também, já ative as notificações e deixe o seu like. Vamos lá? Sofia descobre que Lara quer tirá-la da presidência. O vilão Paulo Roberto fica satisfeito ao saber que Lara decidiu tirar Sofia da presidência do grupo Alencar. Lara inicia a reunião para contar quem assumirá a presidência. Paulo pede para Lara contar logo quem assumirá a presidência. Ela pede para não ser interrompida. A mesma avisa que Beatriz assumirá a presidência. Paulo Roberto fica chocado, se revolta e é chamado de machista. Beatriz descobre que assumirá a presidência. A mesma aceita ser presidente do grupo Alencar. Ainda nos próximos capítulos da novela Topíssima, Sofia fica irritada ao saber que Madalena proibiu Fernando de andar com Andréa. Andréa quase chora ao saber que foi proibida de andar com Fernando. Antônio e Sofia prometem conversar com Madalena. E aí pessoal, quer ficar por dentro de muitas outras novidades sobre a novela Topíssima? Então basta você se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações e aproveita também e deixe o seu like. Conheça o nosso site, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.